Música Andar de carro hoje em dia já não é mais um luxo, se tornou uma necessidade. Mas manter esse meio de transporte não tá fácil, porque o litro do combustível está saindo cada vez mais caro. Quando aumenta a gasolina, aumenta tudo, né? Sabe que aumenta tudo quando aumenta a gasolina, né? Aí puxar uma coisa, puxar outra. Aí só sobra pro consumo e dou, entendeu? Aqui no Amazonas ainda não houve esse reajuste. Ainda assim, o litro da gasolina comum aqui no estado é o terceiro mais caro do país. R$ 4,31, ficando atrás apenas dos estados de Alagoas e Acre, com o preço a R$ 4,74. Isso já pesa no bolso do consumidor. Essa questão do combustível tem interferido, inclusive em outras situações também, que não é só o combustível, é a questão do gás e de tudo mais, que deixa a gente a mercer de gastar tanto sem poder, né? É a grande verdade. Para se ter uma ideia, de julho do ano passado até esse mês, o combustível teve reajuste 78 vezes, enquanto que reduziu só 73. Ontem, a notícia nacional sobre os preços médios dos combustíveis, em até R$ 7,15, em que os postos dos estados devem aumentar, deixou muito motorista com a pulga atrás da orelha. Ele tem condições. Aumentar 7 para 7, difícil, vai ficar muito difícil. Mas segundo a Confederação Nacional de Política Fazendária, a CONFAES, este valor serve apenas como referência para cálculo dos impostos, o ICMS, a serem recolhidos nas refinarias, a chamada substituição tributária, e não vincula o preço cobrado do consumidor nas bombas. O Sindicato dos Postos de Combustíveis, de Manaus, diz que caso haja reajuste, sai perdendo o empresário e o consumidor. Gera um desconforto, tanto para o consumidor, que fica aflito, quanto para o dono do posto, que precisa do capital de giro para aumentar. Imagina uma gasolina sair de R$ 4,00 para R$ 7,00, quanto o posto de gasolina precisa para ter o seu estoque? Porque enquanto o consumidor bota 100 litros, o dono do posto tem que comprar 100 mil litros para poder movimentar seu negócio. Então, dói no bolso de todos. E se a gasolina, de fato, aumentar por aqui, aí já viu, vai sobrar para o consumidor, que não aceita o aumento. Seria impossível pagar um preço desse por uma coisa que a gente sabe que pode vir até a ser mais barato ainda. Música 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 Tchau, tchau.